Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eita, nós! Olá! Olha o que Johnny com essa camisa toda amarrotada, que parece que foi na boca da vaca e ela ruminou isso aqui. Ainda bem que minha mãe não assiste o meu canal, porque senão ela iria me criticar de como que eu apareço com uma roupa tão amarrotada. Mas meu pai assiste, então possivelmente ele vai falar pra ela que eu falei isso. Bom, gente, hoje eu vim trazer um vídeo resenha de um perfume que vai ser lançado aí em breve, em umas semanas aí. Já tá na pré-venda em alguns lugares já e já tá entrando aí, qualquer dia já tá entrando no site daqui a uns dias aí, nessa virada aí, né, do mês. Estamos seguindo. Está chegando que tem regiões que o ciclo começa primeiro do que o outro. Às vezes tem região que começa duas semanas antes, outra região duas semanas depois e por aí vai. Que é desse mais novo membro da família Luna, que é o Luna Coragem. Gente, ainda tô tentando ainda lembrar do Luna Força, Luna Será o Que? Porque é tanto Luna e já vem o Luna Onyx, né, que é um Luna que vai ser o Eau de Parfum, né, mais pretinho, como o nome diz Onyx, né, a pedra Onyx, ela é preta, né. Então ele vem assim, tô muito curioso, eu gosto de colecionar a linha Luna, embora eu acho que é uma linha bem feminina, eu geralmente não costumo usar os perfumes da linha Luna. O que acontece com os perfumes da linha Luna? Eu tenho eles porque eu coleciono, né, eu coleciono e eles constantemente estão aparecendo aqui no meu canal. Então eu uso eles também pra gravar vídeo, né, indicação pra vocês. Mas a minha mãe, a minha irmã tiram umas casquinhas, então tá de boa o perfume, tá sendo usado de uma forma ou de outra. Agora, um perfume da linha Natura Luna que eu consigo usar é esse, é o Luna Coragem. Eu, não é que eu tive coragem de usá-lo, não. Ele é um perfume feminino, mas de todos os Lunas já lançados, vou até borrifar aqui, ó. Né, borrifo muito bem. É bem o estilo borrifador mesmo da Natura. É, de todos os Lunas lançados, esse aqui é o que eu consigo usar. Geralmente os outros eu usei mais pra gravar resenha. Agora esse aqui eu cheguei a usar mesmo. Senti vontade de usar. Porque ele, apesar de ser classificado como um perfume feminino, ele não me traz aquela coisa... Perfume feminino, sabe? De todos os Lunas já lançados, ele é o que tem uma pegada mais fresca, em minha opinião, e mais cítrica, sabe? Eu sinto uma coisa mais cítrica nele. Então, por isso que eu consigo usá-lo. Porque geralmente os perfumes da linha Luna, eles tendem a ser perfumes, entre aspas, delicados, femininos. Mesmo os mais potentes, mais fortes, eles são muito femininos. São muito femininos pro meu gosto. Embora eu não tenha problema nenhum de usar perfumes femininos, mas geralmente a galera não me vê muito usando, né? Trazendo Luna como favorito da semana, do mês. Agora esse aqui foi um que eu usei. E eu usei ele legalzinho, tá? Eu dei uma ousadinha nele legalzinha. Porque esse daqui eu gostei muito. Antes de continuar com essa resenha, vocês que já gostam de vídeo de perfumes ou de mim, agora é uma ótima hora pra você dar um likezinho, pra dar uma olhada pro nosso canal. Assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos dos meus pra vocês. Quem ainda não é inscrito em Luna, perfumes, inscreva-se. E já clica aí no sininho pra ativar as notificações. Quem me segue no Instagram, né? O TikTok, é arroba Johnny Togneri. Fica por dentro do que vai acontecer no nosso canal. Acompanha as minhas loucuradas. E vamos lá. E eu falo pra vocês. Quem gosta de Natura, quer Natura com promoções. Fala assim, ah Johnny, tem umas promoções da Natura que eu não fico por dentro. Alguns lançamentos da Natura, às vezes eu não fico por dentro. Seja qualquer coisa da Natura, eu indico pra vocês a Perfumaria Sem Falência. A Vanessa Brandão, da Perfumaria Sem Falência. Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato dela. Que ela caça promoções da Natura e envia pra galera, tem cupons, várias outras coisas assim. A Vanessa vai encontrando e envia primeiríssima mão pra você. Você que tá no grupo de WhatsApp, na lista de transmissão dela do WhatsApp. Então na descrição do vídeo tá o WhatsApp da Vanessa Brandão, tá? Então, o que eu falo pra vocês aqui? Vamos lá, falar sobre o Luna Coragem. Gente, eu já vou falar pra vocês. Ele é o mais cítrico da linha. É o que você vai mais sentir, cítricidade, tá? Você vai sentir essa coisa cítrica nele. E eu sinto aqui uma fusão como se fosse de frutas vermelhas com frutas amarelas, sabe? Frutas cítricas, amarelas, verdes, sabe? Tipo, limão, bergamota, toranja, mandarina, uma coisa nessa vibe assim. Mas eu também sinto algo como se fosse um... Eu sinto um cassis de fundo e um morango. Um morango bem diferente dos morangos que eu já vi o Boticário colocando nos perfumes deles, né? Eu sinto um morango um pouco mais diferente. Eu sinto essa coisa de morango. E nesse perfume, se ele tem nota de morango ou não, eu sinto um cheiro de morango. Eu sinto um cheirinho de morango. É aquele morango, né? Geralmente os morangos na perfumaria tendem a serem artificiais. Até mesmo perfumaria de nicho, bem cara. Quando coloca morango, né? Tende a ser um toque artificial. Porém, o cítrico, né? Dessas outras frutas, fica bem natural. Uma coisa bem de toranja, sabe? De limão fica mais natural. Bem mais natural. E eu sinto, vamos lá. Eu sinto nesse perfume isso. Essa leveza. Esse toque cítrico, sabe gente? Esse perfume, ele vai projetando esse toque cítrico em torno de umas duas horas pra duas horas e meia. Então, essa projeção dele faz isso. Eu sinto essa coisa cítrica. E ele, assim, é um luna, na minha opinião, mais versátil que tem. É aquele que você consegue usar, assim, de janeiro a dezembro. Ele não é aquele luna elegante, sofisticado. Ele não vem nisso. É aquele perfume que, sim, claro, ele é bem gostoso. Mas ele é aquele perfume feito. É como diz o nome coragem pro dia a dia, pra mulher que ela sai pra trabalhar e enfrentar a vida mesmo. É um perfume ótimo, assim, pra trabalho, escola, faculdade. Ele vai muito bem. Não que você não possa usar no encontro ou pra sair à noite. Mas ele é aquele perfume mais, eu diria, diurno, tá? Assim, pro dia a dia. É um perfume que você consegue usar também à noite, mas ele tem uma vibe mais diurna pra mim. Solar, aberta, coisa do tipo. Então, ele combina muito bem com essa coisa primavera, verão. É um perfume, assim, a linha luna vai muito pra um público mais adulto. Porém, esse perfume aí, qualquer mulher, ou até mesmo homem, né? Que gostar do cheiro dele, porque ele não é um perfume doce. Ele é o luna menos adocicado de todos. É o menos adocicado de todos. É o único que eu consigo usar. É... Fica show de bola. Então, eu falo que o perfume é mais gosto e personalidade do que a idade. Galera, depois de falar aí dessa saída, né, e tal, que eu falei aí dessa projeção aí, a fixação dele. Ele é um perfume que ele fixa na minha pele. Ele é bem engraçado, que na minha pele, ele fixa em torno de umas sete horas, sabe? Fica em torno de umas sete horas. Ele não é um perfume que projeta, exala tanto. Ele não tem aquela silagem, aquele rastro, rastro, mas aquele perfume que você consegue se sentir perfumado. Ele é mais... Ele tem essa suavidade, né? Como que eu falo? Por isso que ele é bem versátil. Eu creio que, se ele fosse um pouco mais forte do que ele é, ele perderia muito essa versatilidade dele. Então, por isso que eu acho que ele... Eu... Claro, ele poderia dar até uma leve mais uma fixadinha? Poderia. Mas uma coisa muito interessante é... Quando eu passo ele na minha roupa, ele gruda muito. Se eu passar na minha roupa agora, no dia seguinte, eu sinto o cheiro dele na minha roupa. Aí você fala assim, ah, Diori, mas pode passar perfume na roupa? Olha, se sua roupa não for branca e o líquido não for amarelo, eu não acho que tenha problema, não. O problema é quando o líquido do perfume é muito amarelo e a roupa da pessoa é muito branca. E aí você vai sair no sol, aí pode ser que manche a sua roupa, tá? Mas eu uso, sim. Quando o líquido não é amarelão e tal, eu passo de boa tranquilamente. Tá bom? Então é mais ou menos assim. Agora na roupa, gruda muito. E, gente, ele não tem só esse toque cítrico. Ele tem um toque floral, tá? Ele tem um toque floral muito gostoso. Eu sinto aqui dentro desse perfume um vulto do Luna tradicional. É como se ele tivesse, sabe, aquele DNA escondido aqui por debaixo dessas notas. Aquele cheiro do Luna, né, tradicional. Essa coisa meio, essa coisa chipre, né? Essa coisa como se fosse... Como se fosse não. Trazendo uma coisa meio que de rosa, né? Uma coisa de rosa com um toque cítrico bergamota. Com um fundinho amadeirado patchouli. Eu sinto até uma coisa meio... Às vezes, tipo, uma raizinha. Como se fosse um vetiver no fundo, sabe? Uma coisa assim... Porque ele tem um fundinho de patchouli. Ele é um perfume amadeirado. Ele traz uma coisa de copaíba. E ele também tem um toque de sândalo. Essas madeiras mais cremosas, né? Ele traz uma coisa assim no fundo dele. Ele é um perfume que evolui legal. Ele abre mais cítrico. E vem vindo um corpo floral. Como se fosse, assim, um buquê de flores. Mas, ele tem essa coisa de, sabe? Rosa misturado com um toque de jasmim. Um buquê, um liro dos vales ali, sabe? Uma coisa assim. E ele vem, gente, com uma coisa bem... Uma nota bem fantasia, né? De uma planta, né? Que eu vou falar pra vocês agora. Uma planta de uma flor. Que é a proteia, né? É uma flor muito linda. Você olhando de lado, ela parece um cacto. Ela parece ser uma rosa. Olhando de cima, ela parece ser um girassol. É uma planta, gente, que tem um significado muito forte, né? Porque é uma planta que ela... Ela vem da área lá da África do Sul. É uma planta que tem muitos anos. É uma planta muito antiga. É uma flor muito antiga. O cheiro dela, né? O néctar dela, muitos animais. São atraídos pelo cheiro adocicado do néctar dessa flor, né? Animais, insetos são atraídos e acabam usufruindo dela, né? Dessa flor, vou dizer assim. E aí a Natura fez o quê? Criou, né? Trouxe uma nota fantasia aí de proteia pra essa fragrância pra completar esse buquê floral pra galera, tá? Então é muito interessante isso. Eu acho muito legal quando a empresa, ela faz isso. Ela cria uma nota fantasia e traz isso pra perfumaria igual a Kenzo fez, né? Com Flower by Kenzo, né? Trazendo um cheiro... Inventando um cheiro aí pra papola, né? Que você pega a papola, você cheira. Ela não tem um cheiro. Então o Flower by Kenzo, ele foi inspirado na papola, porque a papola é uma planta resistente, né? E tal. E aí ele quis dar um cheiro pra papola. E aqui, né? A Natura quis fazer algo parecido, né? E trouxe isso. Então ele é muito gostoso. Eu... Gente, esse perfume, pra mim, ele não é mais do mesmo. Eu sinto o cheiro dele. Ele não... Eu não acho ele parecido, parecido com outro perfume importado que eu conheça. Ele... Esse frutado avermelhado dele me traz um pouquinho, um pouco de lembrança daquele Marina de Bourbon, o Rouge, né? O Royal à Rouge. Uma coisa meio assim, né? Mas mesmo assim, eu não acho ele um perfume assim, inspirado, inspirado em um outro perfume importado. Não que eu tenha ou que eu conheça, tá? Então eu achei muito legal isso. Eu... Gente, é só isso. A única coisa que eu acho que eu mudaria nesse perfume assim, era dar um pouquinho mais... Tentar dar um pouquinho mais de força pra ele. Mas ele não é uma água de chuchu, tá gente? Deixando bem claro. Ele não é uma água de chuchu. Então... Mas eu entendo que a Natura fez isso propositalmente pra deixar ele mais fresco, né? Então... É isso. E vem essa coisa aí da proteia, que é uma resistência aí. Tem gente que acha que perfume pra ser perfumão tem que ser perfume potente, blá, 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 blá. Gente, quem vai pro trabalho, passa esse perfume aqui, vai pro trabalho. Se você não volta pra casa, leva o perfume na sua bolsa, almoça. Depois do almoço, você reaplica o perfume e vem de novo cheiroso. Olha que maneiro. Se você trabalha e pode ir almoçar na sua casa, você passou, chegou aí em casa, almoçou, passa. De novo não tem importância, não. Agora é aquilo que eu falei. Na roupa ele gruda bastante. Isso que eu não entendi. Na minha roupa ele grudou muito bem. Só na pele que não. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês que eu não posso esquecer. Quando eu senti o cheiro desse perfume, quando eu peguei ele, borrifei ele pela primeira vez na vida, e eu senti o cheiro dele, eu falo que esse é o cheiro que eu imaginava que o Luna Rubi teria. Sabe? Era o cheiro que eu imaginava que o Luna Rubi. Eu imaginava que se você pegasse esse perfume e deixasse ele mais pesado, mais carregado, era o cheiro que eu imaginava que o Luna Rubi deveria ter tido, né? E não teve. Então ele não tem nada a ver com o Luna Rubi, tá? Só na coloração, gente, ele é uma coisa meio cintilante. Gente, olha só. A veludada, cintilante, sabe? Uma coisa meio velvet, meio red velvet. Olha que show. Tipo um esmalte muito show. Nossa, eu acho um dos frascos mais bonitos da coloração da linha Luna da Natura. Sério, um dos mais bonitos. E, gente, ele abre assim, frutado, você vai sentir um cítrico, um frutado, e vindo já com o corpo floral, né? Esse floral aí. E depois ele vai evoluindo pra um fundo mais amadeirado, tá? Essa coisa que traz essa coisa chipre mesmo, né? A frutada floral amadeirada. É assim. Ele traz, como eu disse pra vocês, no fundinho você vai sentir um vulto, né? Do Luna tradicional. Só que esse aqui, ele traz algo mais diferente. Esse perfume, ele quase que beira o zero açúcar pra mim. A diferença é que ele tem um cheirinho adocicado que me lembra um cheirinho de néctar. Sabe aquele néctar das flores, o do sor das flores? É como se essa proteia trouxesse esse néctar aqui e eu sentisse um cheirinho meio que de néctar aqui no meio. É muito gostoso. É muito legal. E aqui tem o briefing pra vocês, né? Eu já mostrei o frasco, né? Lembrando pra vocês que dá pra desenroscar, tá bom? A Natura faz isso. Se eu ganhar uma outra amostra, eu posso preencher aqui também, né? Então tá aqui, Luna Coragem. Gente, eu, olha, depois de muitos anos, eu, ó, a Natura traz um Luna que não é, assim, sabe? Um pouquinho disso com aquilo, trazendo aqui. Eu acho que desde o Luna Radiante, eu acho que é isso que fala, né? Radiante, não, fascinante não, Radiante. Gente, que já tem aí uns três anos, mais ou menos, que eu não vejo a Natura trazendo algo mais diferente, sabe? Pra linha Natura Luna. Então eu achei que esse aqui valeu bastante a pena, tá gente? Ele é um perfume mais diferenciado, tá? E tá aqui, Luna acredita que cada mulher deve ser respeitada e valorizada por ser quem é. É, acredito nisso também. Não somente, Luna, mas eu creio nisso também. Um convite para as mulheres se libertarem e viverem sem vergonha de ser elas mesmas, né? Natura Luna, viva a sua, viva a vida sem vergonha, né? Ele é um chipre floral moderado, sim, concordo, um chipre floral moderado com toque cítrico. Luna, coragem é um convite às mulheres a ter coragem para a mudança, para, sim, criar um novo mundo. Uma fragrância que combina a flor da proteia, que simboliza resistência e esperança. Tá, gente? A proteia, gente, ela resiste a climas bem de ambientes áridos. Ela resiste. E quando você corta ela e coloca ela na água, ela dura mais de 20 dias. E até quando ela vai morrendo, assim, vou dizendo, ela vai secando, ela ainda fica ornamental, ela fica bonita. Até depois de morta, ela continua bonita, sabe? Então, ela subsiste, né, às circunstâncias, ao clima, aos locais. Então, é muito show, muito show mesmo, tá? Então, tá dizendo aqui que, né, que essa flor da proteia simboliza resistência e esperança ao calor envolvente da pimenta rosa. Não sinto tanto pimenta rosa aqui, não, tá? A cremosidade da copaíba, sim, ingrediente da biodiversidade brasileira. A potência amadeirada do patchouli, sim, do patchouli, completa essa fragrância que te encoraja a conquistar tudo que você deseja, comprovada pela neurociência, né? Então, tá dizendo aqui que, tá dizendo só, teste realizado pela Neurux em 2021 com a fragrância Luna Coragem. Que ele traz essa coisa, né, que desperta essa coragem. Então, gente, desculpa o vídeo um pouquinho longo, mas eu acho que esse perfume realmente merece mesmo. Isso, dá uma chance pro Luna Coragem, testa ele. Se for testar ele na amostrinha, não passa o palitinho, não, derruba. Tem gente que pega a amostrinha, abre... Não, não, é pra passar, é pra você fazer isso aqui, ó, é pra sujar, porque senão não dá pra você testar o perfume bege, tá? Perfume maravilhoso, gostei dele. Olha, assim, parabéns pra Natura. Até que enfim, até que enfim, há algo mais diferente na linha Luna e vamos esperar pelo Onix, tá? Então tá aí, gente, esse vídeo maravilhoso, tá? Eu espero que vocês deem um like, não vai embora agora, dá uma conferida aqui para vocês aí em vários vídeos, uma maratonada. Quem gostou, dá um like, compartilha, um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau, fui!